Boa tarde, boa tarde para quem eu não falei, para quem está chegando e acabou de chegar, que sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira e nós voltamos novamente com as nossas aulas online, vocês estudando um pouquinho mais, lembrando que essa semana vocês têm atividades, trabalhos avaliativos, muito fáceis, o de língua portuguesa está muito fácil, não é? E eu sei que vocês vão fazer e vão tirar 10. É uma prova? Sim, tem o mesmo valor de uma prova, de 0 a 10 e ali vocês vão fazer esse trabalho, é que nós mudamos o nome apenas, tá? Então são trabalhos avaliativos, porque nós não estamos na escola exatamente, não é? E estamos com as nossas aulas normais. A prova vai ser igual a todas, é, o valor da prova é de 0 a 10, né? Então ela será também, esses trabalhos avaliativos serão de 0 a 10, correto? Ok, gente, hoje nós vamos estudar lá no capítulo 11. Finalmente está chovendo aqui, finalmente, não é, gente? Nós pedimos tanto para Deus para mandar uma chuvinha para nós e hoje, graças a Deus, temos chuva, graças a Deus. É isso aí. Lá na página 10, apostila 3, eu acredito que vocês já estejam com a apostila 3 aí, e nós vamos, já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a explicação, ok? Só um minutinho, por favor, que eu vou compartilhar o livro com vocês. É, só um pouquinho, isso. Aqui na página 10, temos ali frase. Com certeza, todos vocês já estudaram esse conteúdo, ok? Frase verbal, frase interrogativa, exclamativa, só um minutinho, isso. Frase interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, nominal e verbal, correto? Mas nós vamos olhar aqui primeiro na página 10 da apostila 3, correto? Então, considerando o contexto comunicativo representado no trecho anterior, né, que foi visto aqui, esse trecho, ela ajeitou uma noite pequena dentro de um cesto pequeno de palha e a entregou ao comprador. Pequena era a noite, por se tratar apenas da primeira noite. A cobra esperta guardou as outras noites consigo. Os amigos de Waham viram ele chegando, Waham, Waham, viram ele chegando e logo se alvoroçaram. É a noite que cabe aí inteirinha nesse cestinho? Abre o Waham, para a gente poder deitar na rede e descansar. Então, aqui. Considerando o contexto comunitário representado no trecho, imagine que na primeira parte da fala dos amigos de Waham, eles pronunciassem apenas a palavra noite. O sentido da comunicação estaria comprometido, pois, apesar de o substantivo nomear os seres e as coisas, não haveria uma informação suficiente para garantir a compreensão. Da mesma forma, se na segunda parte da fala houvesse apenas as palavras gente e rede, o sentido da fala dos amigos também estaria afetado. Porém, caso eles dissessem a Waham abre, a comunicação não estaria prejudicada, pois a fala corresponderia ao pedido dos amigos do índio para que ele abrisse o cesto que continha a noite. Eu estou explicando, depois eu volto, tá? Eu preciso explicar aqui o conteúdo, depois a gente faz ali, correto? Assim, pode-se concluir que em algumas situações, os contextos comunicativos, palavras isoladas, não são suficientes para estabelecer a comunicação. Para que a comunicação seja efetivada nesses casos, as palavras precisam ser agrupadas, formando frases, orações e períodos. Então, aqui nós temos frase, né? O que é uma frase? É um enunciado que contém o sentido completo, correto? A fala dos amigos de Waham foi construída por meio de palavras que, ao se combinarem, formam um conjunto que possui sentido completo. Essa unidade formadora de sentido é chamada de frase, ok? A frase, aqui ó, essa unidade formadora de sentido é chamada de frase. A frase, ela promove a troca de informações entre os interlocutores por meio da língua, sendo o seu objetivo principal o de estabelecer comunicação. Quando o sentido expresso, que na fala é marcado pela entonação e na escrita, pelos sinais de pontuação, a frase, ela pode ser declarativa, né? E várias outras línguas, nós vamos estar vendo vários outros exemplos. Declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, nominal e verbal. Então, nós vamos ver primeiro aqui a declarativa. Ela apresenta uma informação, resposta ou declaração afirmativa ou negativa. Geralmente, é sinalizada com o ponto final. Aí, nós temos aqui a frase afirmativa. Eu tenho um sorriso muito bonito. É uma frase afirmativa. Quando você fala, é igual, escreveram uma frase ali. Deixa eu voltar aqui para ver qual foi a frase que me escreveram. Finalmente, está chovendo aqui. É uma afirmação, correto? Então, Essa frase ali é uma afirmativa. É uma declarativa afirmativa. Quando você declara algo, aquilo que está acontecendo. Vocês estão assistindo aula. É uma afirmação, certo? E a declarativa negativa é você colocar o não ali para negar alguma coisa. Eu não tenho um animal de estimação. Declarativa negativa. Se eu dissesse, eu tenho um animal de estimação. Declarativa afirmativa. Estou declarando algo e afirmando. E quando eu utilizo esse adverbo de negação. Então, ali nós estamos declarando algo, negando. Correto? Então, nós temos uma declarativa afirmativa e declarativa negativa. Acredito que vocês lembrem desse conteúdo, com certeza, porque vocês já estudaram há um terceiro, quarto ano, por aí. Exatamente, eu acredito que vocês já tenham estudado esse conteúdo. Certo? Então, a declarativa, ela apresenta uma informação, uma resposta ou declaração. Pode ela ser afirmativa ou pode ser negativa. E, geralmente, ela vem com ponto final. Correto? Muitas vezes vocês já estudaram. Então, eu não preciso explicar tanto, tanto, né? Vocês já sabem de cor isso dali. Que maravilha que vocês já sabem o conteúdo. Mas nós temos que rever. Precisamos rever, ok? Aí, nós temos ali a interrogativa. Olha só, essa como ela é difícil. Ela tem um ponto de interrogação. Você vai fazer uma pergunta. Direta ou indireta também. Ela pode ser indireta. Ela pode não vir com ponto de interrogação, sendo uma interrogativa indireta. Então, nós temos aqui. Solicita uma informação não declarada em forma de pergunta direta ou indireta. É sinalizada com o ponto de interrogação quando ela é direta. E ponto final quando ela é indireta. Então, aqui nós temos a primeira. E como se usa o arco e flecha sem mãos nem pés? Interrogativa direta. Olha aqui o ponto de interrogação. E gostaria de saber onde está o livro. Uma interrogativa indireta. Se fosse direta, nós perguntaríamos. Onde está o livro? Certo? Mas eu vou fazer uma pergunta indiretamente. Olha, eu gostaria de saber onde está o livro. Certo? Indiretamente. Então, sabemos que aqui é uma pergunta. É uma interrogativa. Correto? A exclamativa. Expressa diferentes estados emotivos, como susto, alegria, espanto, raiva. É indicada pelo ponto de exclamação. Sempre. Isso é falado pela tonalidade de voz. Correto? Você tem o sorriso mais lindo deste mundo. Exclamativa. Você está exclamando alguma coisa. Nossa, como o seu sorriso é lindo. Né? Então, ali. Exclamativa. Correto? A imperativa, ela vai indicar, expressar uma ordem, um convite ou um pedido. E ela pode ser sinalizada pelo ponto final ou pelo ponto de exclamação também. Então, nós temos ali. Passe para cá os venenos que a noite já é sua. Imperativa. Olha aqui através do verbo, no modo imperativo. Nós já estudamos os verbos do modo imperativo, então, com certeza, vocês lembram dos verbos do modo imperativo, que eles indicam uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Um convite. Então, aqui, ao utilizar o verbo passe para cá os venenos, que a noite já é sua. É uma imperativa. Ele está, aqui no caso, está dando uma ordem, certo? Ela não está fazendo um pedido, de acordo com o que nós vimos ali naquele texto que nós estudamos no início do capítulo. Correto? Aí, nós temos aquelas frases optativas. Como assim optativa? Ela expressa desejos positivos ou votos e é sinalizada, geralmente, pelo ponto de exclamação. Então, nós temos ali a optativa, né? Quando você fala, Deus te abençoe, boa viagem, boa prova, olha aí, gente, bom trabalho para vocês, boa aula para vocês, certo? Então, são frases optativas. Aquelas frases que expressam desejos positivos ou votos, né? Quando você vai desejar um feliz aniversário. Gente, hoje é aniversário da minha filha, né? Então, você vai desejar para ela felicidade, certo? Então, nós usamos ali frases optativas, correto? E nós temos as frases nominais. De acordo com a construção da frase, ela pode ser nominal, que são aquelas frases que não contêm verbos, mas ela tem sentido completo. Quando diz assim, agora sim, certo? Nós temos aqui dois advérbios. Silêncio, quando a gente fala, né? Silêncio é uma frase nominal, ela não contém verbo, né? Como que é que fala, gente? Apontar, atirar, fogo, não é? Então, aqui também temos uma frase nominal. Belo trabalho o seu. Uma frase nominal, ela não contém verbo. Quando você diz assim, que dia lindo, né? Hoje, espero que chuva bastante, né? Que dia chuvoso, certo? Mas, lembrando ali, as frases nominais, nenhuma delas contém verbos. E temos a frase verbal, que ela é constituída sempre em torno de um verbo. Exemplo, a jararaca, a lacraia e a centopeia cercaram o... Vou falar o arran, que eu acho mais bonitinho, tá? Cercaram o arran. Aqui temos o verbo cercaram. As flores murcharam. Aqui eu tenho o verbo murchar. Só um minutinho. As flores murcharam. Então, ali, as frases verbais. Gente, me perdoem, eu começo tossir. Meu Deus. As frases verbais, então, são aquelas que elas giram em torno de um verbo. Construída em torno de um verbo. E a frase nominal é aquela frase sem verbos, mas só lembrando. É aquela que contém um significado, certo? Frases são aquelas que contêm significados. Quando você diz a palavra socorro, usa uma palavrinha só, mas ela tem um significado. Pedido de socorro ali. E quando você fala silêncio, todos entendem. Então, ali também nós temos uma frase nominal. Ok? Então, são essas, gente, que nós lembramos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, colocar aqui no meio. As frases, elas podem ser declarativa, afirmativa ou negativa. Só lembrando todas elas ali. Elas podem ser interrogativas, diretas ou indiretas. Elas podem ser exclamativas, imperativas, optativas, frase nominal ou frase verbal. Correto? Eu acredito que todos vocês tenham se lembrado desse conteúdo. E agora nós vamos ali para a página 12. Aqui na oração. Aqui, oração. Correto? Página 12. Certo. Completo. Oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E como que eu faço para apagar aqui? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Isso. Não consigo. Não dou conta de apagar a resposta aqui para vocês, gente. Mas não tem problema. Vamos lá. A oração é um enunciado estruturado em... Eu só quero que vocês prestem atenção, porque eu sei que tem gente que está copiando ali as respostas, mas eu preciso que vocês prestem atenção, ok? Oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Dessa forma, nem toda frase é oração, pois a frase pode ser nominal, bem como nem toda oração é frase. Correto? Pois a oração não precisa ter sentido completo. Já a frase precisa. Certo? A oração, ela precisa ter o quê? Um verbo. Certo? Quando eu digo aqui, que dia maravilhoso. É frase e tem sentido completo, mas não é uma oração, porque não contém verbo. Agora aqui, queremos que as pessoas sejam conscientes. O primeiro aqui é uma oração, a primeira oração. A segunda é outra oração, porque nós contamos a quantidade de orações através dos verbos. Temos um verbo aqui, ele não precisa ter sentido completo, mas nós contamos uma oração, ok? Queremos, é a primeira oração, que as pessoas sejam conscientes. A segunda oração. Enunciado forma duas orações. A primeira isoladamente não possui sentido completo. Seu sentido é complementado pela segunda oração, ok? Aí nós temos ali agora a... O período, o período corresponde a uma frase verbal com base em uma ou mais orações. Dessa forma, o período se classifica em simples se ele é formado por apenas uma oração. No instante, o Arran ressuscitou. O barulho atrapalhou a aula. Período simples, se ele contém apenas um verbo. Já agora... Opa, deixa eu voltar aqui. E o período, ele será composto se ele é formado por mais de uma oração. Então, como assim? Ele vai ter dois ou mais verbos. Correto, gente? Então, aqui nós temos ali um período composto. O índio voltou à aldeia e matutou mais um pouco. Então, ali, qual é a primeira oração? O índio voltou à aldeia. Primeira oração, porque temos um verbo aqui. E matutou mais um pouco. Outro verbo aqui. Então, nós temos duas orações. Agora, olhem esse outro exemplo. Era noite. A rua estava deserta. A cidade parecia dormir. Então, aqui eu tenho, era noite. Primeira oração, temos um verbo. A rua estava deserta. Segunda oração. Ok? Então, aqui temos um verbo. Mais um verbo. A cidade parecia dormir. Aqui nós temos mais outro verbo. Então, nós contamos. Ah, mas você vai dizer. Parecia dormir. Temos dois verbos aqui. Forma uma locução verbal. E quando forma uma locução verbal, nós contamos apenas um verbo. Certo? Três orações. Então, temos um período composto. Então, vocês vão lembrar. Período simples contém apenas um verbo. Período composto contém dois ou mais verbos. Correto, gente? E agora, aqui, nesse... No segundo quadrinho da tirinha anterior, as personagens se referem... Não, deixa eu mostrar aqui. As personagens se referem a uma terceira pessoa. Provavelmente uma garota. Por quem Charlie Brown tenha se interessado. No trecho, ela tem um rostinho bonito. Essa terceira pessoa é referida pelo pronome ela. Essa fala pode ser dividida em duas partes. Ela, o elemento de quem se fala ou se afirma alguma coisa. Tem um rostinho bonito. O que se afirma sobre ela? Não sei se vocês já entenderam aqui. Quando eu digo ela é o elemento de quem se fala ou afirma alguma coisa. Ela pode ser Maria, pode ser Amanda, pode ser Jamile, certo? Então, ali é o elemento de quem se fala ou afirma algo. Tem um rostinho bonito é o que se afirma sobre essa pessoa aqui. Então, aqui nós temos o quê? Sujeito e predicado. Então, vamos ver aqui, nessa outra oração, nesse outro exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho. Isso. Agora nós vamos lembrar de sujeito e predicado. Como você viu anteriormente, a oração para ter significado necessita de termos básicos, que é o sujeito e o predicado. Então, ali, o que é o sujeito? Eu sei que também vocês já estudaram isso. É o termo sobre o qual se faz alguma declaração, ou seja, disse algo, correto? E o que é o predicado? É aquilo que se declara, ou seja, o que se informa sobre o sujeito com o qual o predicado deve concordar, certo? Então, ali, o sujeito é o quê? O termo sobre o qual se faz alguma declaração, se diz algo. E o predicado é aquilo que se declara, o que se informa sobre o sujeito com o qual o predicado vai concordar, correto? Exemplos ali. A menina parece feliz. Então, como que nós encontramos o sujeito dentro de uma oração? Perguntando ao verbo. Quem parece feliz? A menina. Só que nós temos que observar o quê? Temos um núcleo do sujeito e essa palavra principal do sujeito, ela virá acompanhada de outras palavrinhas, que é artigo, adjetivo, numeral, pronome. E aí você precisa fazer o quê? Colocar todas essas palavrinhas como sujeito da oração. Porque se você tirar, se eu digo aqui pra vocês, eu faço a pergunta, quem parece feliz? Vocês vão dizer, menina. Mas e o A? Se você tirar ele, deixar ele fora e colocar só menina como sujeito, o A vai fazer parte do predicado. Então, tanto você erra sujeito, quanto você erra o predicado. Ok? Igual aqui, Fabiana ficou muito rica. Quem ficou muito rica? Fabiana. Fabiana é o sujeito e núcleo porque temos apenas uma palavra ali. Ficou muito rica, predicado. O sujeito, ele pode ser representado por um substantivo, ele pode vir representado por um pronome, ou ele pode vir representado por uma palavra substantivada. Então, o que seria uma palavra substantivada? Ela tem uma outra classe gramatical, mas ela vai funcionar como sujeito da oração, como um substantivo, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. A enfermeira gosta de aprender. Quem gosta de aprender? A enfermeira. Enfermeira, aqui é o núcleo desse sujeito, é a palavra principal e é um substantivo. Enfermeira é o nome de uma profissão, certo? Então, é um substantivo. Então, o sujeito da oração, ele pode vir representado por um substantivo, mas ele pode vir também representado por um pronome. Nós somos inteligentes. Quem somos inteligentes? Nós, correto? Então, aqui nós é um pronome que exerce a função de sujeito dessa oração, ok? Mas também palavras substantivadas podem exercer a função de sujeito dentro de uma oração. Então, o correr das horas apressa as pessoas. O que que apressa as pessoas? O correr das horas. Olha aqui. Correr é um verbo, não é? Eu corro, tu corres, ele corre. Mas aqui, por que que não é verbo nessa oração? Por que que correr aqui não é verbo? Porque ele está acompanhado do artigo O. Então, ali, quando eu utilizo algumas palavras que estão acompanhando essa outra, nós dizemos que elas são, essas palavrinhas determinantes ali, elas indicam que a outra palavra foi substantivada. Ela tornou-se um substantivo. Ela foge da classe gramatical original dela, ok? Então, aqui, o correr das horas apressa as pessoas. O que que apressa as pessoas? O correr das horas. Correr é verbo, mas aqui ele foi substantivado pelo quê? Pelo artigo O, correto? Então, o sujeito, ele pode vir representado por um substantivo, ele pode vir representado por um pronome, ou ele pode vir representado por uma palavra substantivada. Acredito que vocês lembram do que são essas classes gramaticais, ok? Substantivo, tudo que dá nomes. Pronomes, são palavras que acompanham, substituem nomes. E aqui o verbo, no caso, né? Um verbo e palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. O predicado, ele pode ser composto por um verbo, uma locução verbal ou um nome e outros termos que os acompanham. Ele pode expressar tanto ação ou fenômeno da natureza, quanto indicar um estado, um atributo ou uma característica do sujeito. Exemplos, os gatos afiam as unhas. O que que os gatos fazem? Afiam as unhas. Aqui eu tenho o predicado da oração com o verbo que indica a ação do sujeito. A ação praticada pelo sujeito aqui. Breno estava próximo ao shopping. Aqui eu tenho o sujeito da oração, né? O que Breno estava fazendo? Estava próximo, onde o Breno estava? Estava próximo ao shopping. Verbo, delegação. E aqui, próximo, características ali do Breno. Próximo ao shopping, né? Predicado dessa oração. E no outro exemplo, os indígenas são acostumados à vida na floresta. Aqui nós temos uma locução verbal. Lembra que eu acabei de falar pra vocês que a locução verbal, ela é formada por dois verbos, mas eles podem, mas eles são, nós podemos contar apenas um. Pode vir até três verbos juntos, não mais que isso. Mas geralmente aparecem dois. Olha, os indígenas são acostumados. Aqui eu tenho o verbo ser e o verbo acostumar. Eles são acostumados aqui, à vida na floresta. Correto? Então, o que que fazem? Como são os indígenas? São acostumados à vida na floresta. Isso é o predicado da oração. Então, no predicado da oração, pode vir verbo que indica a ação, verbo que indica estado e verbo que formam uma locução verbal. Correto? E pode vir verbos que indiquem fenômenos da natureza também. Chover, relampejar, trovejar. Certo, gente? Acredito que vocês tenham me entendido. Aqui nós temos o recapitulando. Frase, oração e sujeito e predicado e o período simples e composto, correto? Mas nós vamos completar na outra aula, porque hoje não vai dar tempo de nós fazermos todos os exercícios, que são bastantes. E vocês podem estar perguntando agora se tem alguma coisa que vocês não entenderam. Vocês podem me perguntar agora, correto, gente? Só um minutinho. Tchau. Tchau. Tchau.